Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Munhoz, eu sou oncologista clínico do Hospital Ciro Ribanesi do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, onde acontece agora, no mês de agosto, o simpósio da World Melanoma Society, um evento que foi organizado com a participação de inúmeras autoridades, tanto internacionais quanto nacionais. Eu vim falar um pouquinho sobre o manejo de toxicidades imunomediadas no contexto do tratamento do melanoma. Esse é um tema extremamente pertinente e importante. De fato, os avanços com imunoterapia no tratamento do melanoma são inegáveis hoje em dia. A gente trata cada vez mais pacientes com esse tipo de abordagem. Novas imunoterapias são antevistas para os próximos anos. E justamente o reconhecimento e tratamento dessas toxicidades imunomediadas é fundamental para que a gente consiga oferecer todo o benefício desse tipo de abordagem para os nossos pacientes com melanoma e outros tumores de pele. Existem ainda muitos desafios. Os algoritmos gerais de tratamento de toxicidades imunomediadas já foram estabelecidos. Mas existem situações particulares que são extremamente desafiadoras, como por exemplo, diferenciar toxicidades imunomediadas na apresentação por imagem de outros achados relacionados à doença ou outras complicações. O que fazer com os pacientes que são refratários, a uma primeira linha, com corticoterapia e que não atingem uma remissão da toxicidade imunomediada. Como garantir a reexposição com segurança para pacientes com toxicidades imunomediadas selecionadas. E o que fazer com populações de risco, por exemplo, pacientes que têm condições autoimunes subjacentes, pacientes que já têm uma disfunção hepática, renal ou cardíaca de base. E outros tantos cenários que não são contemplados nos estudos clínicos, mas que no dia a dia acabam sendo um desafio para quem trata pacientes na clínica. Então, esses e outros temas serão abordados aqui ao longo do congresso. Fiquem ligados. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto